Salve, salve, família Palmeiras! Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Um ótimo domingo pra você e uma excelente Páscoa a você e a sua família. Deus abençoe sempre. Gente, quero começar falando de Páscoa, que lembra chocolate, que lembra Palmeiras e Corinthians 4x0 no Allianz Parque. Até rimou, né? O Palmeiras amanheceu nesse domingo de Páscoa, nesse domingo especial, relembrando o último chocolate que deu em cima do seu arquirrival. Pois é, aquela zoada de praxe, aquela alfinetada pra amanhecer o dia da melhor forma possível, né? Gente, quero falar também sobre Soteudo. Vamos lá. O Soteudo, ele não deve ficar no Santos, o próprio presidente do Santos falou esses dias aí que por conta da dívida com o Atipato, vai acabar tendo que negociá-lo. E o Soteudo, ele tá muito adaptado ao futebol brasileiro. Hoje, o valor dele é de 5 milhões de dólares, cerca de 28 milhões de reais por 50% do passe do venezuelano. A pergunta que eu te faço é, você aceitaria, Soteudo aqui, ou melhor, você gastaria quase 30 milhões de reais por 50% do passe desse meio campista barra atacante venezuelano que joga no Santos? Eu sim. Eu acho que é bastante dinheiro? É. Mas é um jogador que já demonstrou que está adaptado ao nosso futebol, joga muita bola e pra mim cairia como uma luva. Até mesmo se daqui a algum tempo a gente perdesse o Wesley, né? Temos o Rony, que ele às vezes é um pouco... E não é irregular, mas nem sempre joga da mesma forma. Ele tem um ano de altos e baixos, vamos dizer assim. Eu aceitaria muito o Soteudo, até mesmo jogando como um 10, por que não? Eu quero muito a sua opinião e falo pra você. O Palmeiras, com a venda do Dudu, que em breve receberá do Clube do Catarau do Reio, pode pegar esse dinheiro que já não estava previsto dentro do orçamento e dar ao Santos pagar o atipato e ficar com o meia venezuelano. Essa informação de 5 milhões de dólares a Globo postou por conta do interesse do Grêmio, do Flamengo, do Palmeiras, tem vários times do Atlético Mineiro, inclusive, que tem interesse nesse meio campista do Santos. Eu traria muito, eu acho que reforçaria muito o elenco com esses reforços pontuais de peso. Quero falar também que Palmeiras e Flamengo, não que se uniram, mas juntos não gostaram nada nada da atitude da Rede Globo em alterar o horário da final da Supercopa de domingo que vem, para as 11 da manhã. A escolha da Rede Globo é por conta de audiência. Eu, como torcedor, também acho que 11 horas da manhã é mais gostoso, que você assiste ali, depois você almoça, você curte, o dia rende mais. Mas a gente não pode pensar somente em visualização, em ibope, e sim também no bem-estar do futebol. Jogar 11 horas da manhã num país tropical no qual vivemos, em Brasília, que é calor, eu acho que não é muito bacana. Fora que o Palmeiras tem um compromisso no meio dessa semana, e no meio da outra semana já ficou um negócio muito, já gerou um mal-estar muito grande dentro do clube, por conta da CBF marcar essa final justamente entre as finais da Recopa. Pô, falta senso, né? Parece que às vezes a CBF joga contra os clubes do Brasil, quando se trata de data Comembol. Se o Palmeiras, que é o representante brasileiro da Recopa, vai jogar contra um clube argentino em duas finais, pra que ele me coloca a final da Supercopa no meio disso tudo? Não faz sentido nenhum. Palmeiras já tinha ficado bem bravo por conta disso, e agora o Flamengo também não gostou desse horário das 11 da manhã, assim como o Palmeiras também não gostou. Porém, manda quem pode, obedece quem tem juízo. Infelizmente a gente fica à mercê da Confederação Brasileira de Futebol e da Rede Globo. A nossa função é torcer e esperar que os dois jogos aí, ou na verdade os três, né? Dessas duas finais, porque tem ida e volta na Recopa, e a Supercopa, que é um jogo único, seja de muita alegria e de um final feliz para o nosso verdão. Tamo junto, família, não esquece, deixa o like e se inscreva aqui no canal para fortalecer. Avante palestra!